Chegada boa ali pela esquerda, tocou pra trás, Rivaldo, papel, ela toca na trave e na volta o Bandeira marcou o impedimento. Caprichosamente a bola do Guivaldo foi na trave, hein? Mas foi uma jogada muito bem trabalhada pelo Cícero lá pela esquerda. Dá uma olhada, ó. O Lucas deixou passar e o Guivaldo colocou no canto. Lucas. Desarmado ali o Lucas. E aí ele chegou pra fazer a falta e chegou duro, hein? E o Apto tá tirando o cartão. Foi no Dudu. Cartão pro Lucas. Bem aplicado. O Lucas perdeu a bola ali, ficou nervoso, chegou por trás e fez a falta. Não tem por que reclamar, olha aí. E aí ele tá... Chegou, protegeu e pegou por baixo. E ele tá lamentando tanto assim porque foi o terceiro cartão amarelo do Lucas, tá fora do clássico de domingo contra o Palmeiras. Vai fechando ali o Fernandinho. Meio enroscado, meio embolado, mas ele tá chegando, hein? E vai bater. Bateu! Neneca escanteio para o São Paulo. Fernandinho entrou pra valer no jogo, hein? Olha a defesa do Neneca ali. A bola escapuliu até do goleiro. Ele estava disparando lá pela direita. A bola veio no Fernandinho. Boa bola pro Marlos. Rolou, olha o gol! Saiu o Neneca, o zagueiro tira! Gol! Marlos para o São Paulo! 40 minutos do segundo tempo em sete lagoas. Que lance todo estranho! Todo estranho! E aí a bola ficou pro Marlos, quando o Neneca tava tentando se recuperar ali na pequena área. São Paulo faz 1x0 no finalzinho da partida. A gente tá aqui vendo, ó. Ele golou. O Neneca caiu. A bola não entrou. E aí ele bate pro gol. Maurício Noriega. Que gol é esse, Noriega? Esquisito. O Wellington fez de tudo pra não fazer o gol. O zagueirão ainda conseguiu tirar em cima da linha. O que acontece é que o Neneca ficou reclamando com o juiz alguma coisa, em vez de voltar pra fazer a defesa. Esse foi o grande vacilo do goleiro do América. E amargando o empate contra o último colocado no campeonato. E agora consegue seu gol. Olha que bola! Gol! Do América! Rapidamente o América dá o troco, dá a resposta. E que gol bonito! Que voleio do Kempis ali pra fazer o gol de empate do América. 1x1, hein? Esse aí foi chamado golaço, né, Jotinha? Torcedor do América ali lembrou dos bons tempos do time depois disso. Olha lá. O desvio da zague e o Kempis virou de meia bicicleta ali, sem nenhuma chance, pro Rogério Senni. Então, fica mais com cara do que tava acontecendo o jogo, esse empate, né? Traduz melhor o que foi o jogo. E mérito pro Kempis, que fez um gol realmente muito bonito. Ali na primeira trave, Rogério! Espetacular! O Rogério tá valendo! Vamos ver. Olha a defesa do Rogério Senni ali, junto à trave. E aí a finalização do Rodriguinho.